Música Júbia pressão de canoa quebrada no Ceará Diretamente para Miguel Pereira no Rio de Janeiro Ei meu brother, é isso aí Cheguei na altura de partida, estou esperando só você ser brilhante, Júlia Vamos tocar para frente, Júlia, para sair de trás da montanha Em direção onde está o pé do meu filho, o outro laranja lá, o parabéns de laranja Acelera a vela, tira o acelerador aí do lacre, do velcro e pisa nele Vamos lá para a terminal do Pedro, onde ele está enrospando lá I don't know if you want to come on get back Vamos lá Muito bom, parabéns de novo Vindo para a esquerda, virando para a esquerda Muito bom Tá bom, caranguejando, suave e naranja Upside down I'll find the things they say just can't be found I'll share this love, I'll find with everyone We'll sing and dance to Mother Nature's songs This world keeps spinning Segue o Papai Carlão que você fica bem na filha, tá prestando? Ah, moleque Ah, porque isso acaba que é o termino Ah, molecão Aê, moleque Aí sim Júlio Pressão, carangue a quebrada City para Miguel Pereira É nóis, galera Uhul Obvete Boa